Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso Deus e Pai Consolador possa estar agora, refrigerando a sua alma, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, onde estiver, no trabalho, no lar, na rua, no comércio, não importa aonde você esteja agora, o mais importante é que Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer te abençoar. Sabe por quê? Porque a sua alma é preciosa para Deus. E observando esta frase, a sua alma é preciosa para Deus, observamos que em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, está escrito, Amados, ouvintes da Palavra de Deus, é um texto sagrado que nos revela o privilégio do ser humano ter sido criado à imagem, e semelhança de Deus. Porém, não significa que o ser humano foi feito semelhante a Deus, mas sim, racional, moral, intelectual e espiritualmente parecido com ele. No versículo anterior, Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Por causa desta forma plural, façamos o homem a nossa imagem, existe uma teoria que diz, isto é, uma referência à Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo Filho, e o Espírito Santo. Outra teoria é, a de que a forma, no plural, é usada para indicar majestade e reis. Tradicionalmente, usavam a forma plural para se referir a si mesmo. Eu fico com a segunda teoria, porque está registrada em Isaías, capítulo 9, e versículo 6, que diz, Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oh glória, isto revela, que Jesus já estava na criação do mundo, com miríades de anjos, todos eles cantando, dia e noite, Santo, 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 é o Senhor. Aleluia! Senhor no céu, e Senhor na terra. E João conclui, no Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo, no capítulo 1º e versículo 1º, No princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E as escrituras declaram que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Com isso, entendemos que Deus tem muitas formas de trabalhar. No início, ele disse, haja luz, e houve luz. Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Disse novamente, haja luminárias na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E para a criação de ervas verdes, árvores frutíferas, animais, ele disse, produza. Produza! E para o ser humano, ele não disse, haja ou produza. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Com isso, entendemos que Deus fez obras maravilhosas, construiu tudo com a frase, haja, produza. Mas para o homem, ele não disse, haja, e nem produza. Ele fez com as próprias mãos. Ele tocou no barro, na argila, preparou o boneco, soprou nas narinas, e aí fez o homem. Uma obra-prima, nas mãos do Senhor, lhe preparou, com muito carinho, com muito cuidado. Ei, você é especial para Deus. Está escrito em Mateus 16, 26. Se o próprio Deus te fez, no sexto dia, com capricho, é porque ele deixou o melhor para o final da criação. E você é o melhor projeto de Deus na terra. A alma vale mais do que o mundo inteiro. A alma não tem preço físico. Até existe um filme antigo, que tem o título de O Homem que Vale 6 Bilhões de Dólares. Mas para Deus, o homem não tem preço. O grande preço que vale. Jesus Cristo já pagou por nós, pelos nossos delitos e pecados. Jesus, na cruz do Calvário, agora, glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Jesus merece toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ele estava. Sim, Jesus Cristo estava na criação com os anjos. Ele deixou para te formar por último, porque você é especial. Jesus deu a sua vida por nós. Eu pergunto, quanto vale a sua alma? Repito, quanto vale a sua alma? Porque José do Egito, os irmãos dele, venderam ele por 20 moedas de prata. Que equivale hoje, aproximadamente, a um preço de um animal, de um boi ou de uma vaca. 5 mil. Aproximadamente, a 6 mil reais. E Jesus, o nosso Senhor, foi vendido por 30 moedas de prata. Que mais tarde, compraram um terreno com este valor. Agora, não fique se lamentando, porque perdeu um certo valor em uma aposta. Ou, perdeu um certo valor em um lote, em joias. Foi assaltado, foi assaltada. Ou, quem sabe você, procurou os prazeres desta vida. Os prazeres físicos e perdeu muito dinheiro. Porque tudo isso, nada é comparado com a vida eterna. Nada disso é comparada com a vida eterna. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Lembre-se, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus é o único que valoriza a sua vida. Ele te ama e cuida de você. Agora, reconheça que Ele é o seu único amigo. Que resolve os seus problemas e afrigera a sua alma. Porque a sua alma é preciosa para Deus. E Ele sabe valorizar a sua vida. Acredite. Creia. Jesus é o nosso Salvador. Ele deixou para fazer você, por último, após a criação. dos céus, da terra. Você é especial para Deus. Glorifique a Ele. Exalte a Ele. Tenha intimidade com Ele. Ore. Busque a face dEle. Porque assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Assim também. Nós dizemos, o Senhor está vivo. Está conosco. Nos ajuda. Nos fortalece. Nos guia nos teus caminhos. Portanto, a minha alma pertence ao Senhor. Ele fez. E Ele um dia levará para as mansões celestiais. A sua alma é preciosa para Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue abençoando a sua vida. e a sua família na terra. Graças a Deus. A sua alma é preciosa para o Senhor. A sua alma é preciosa para a sua vida. Glor saturated. Glor. Glor. Glor desciosa.